Pra cagar regras e fui ver com a vida, com impostos, com os leis de bosta Esse som chama horário político E a cabeça do político, tá ligado? Filha da puta que é verde, que fode Por favor Aí ó, essa daí vem com os manos do hardcore aí que gostam do break down, certo? Bem na frente aí Vai, vai Vai, vai PEDELE E aí 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 E aí